Jorginho disputou competições de base pelo Pinheiros. Em 2015, destacou-se na Liga de Desenvolvimento de Basquete, competição vencida pelo Pinheiros. No mesmo ano, foi observado por olheiros da National Basketball Association, NBA, o Draft Express, um dos principais websites da Liga Norte-Americana, indicou-o como uma das apostas para o draft daquela temporada. No ano seguinte, mudou-se para o paulistano. O atleta, que era pouco utilizado em seu clube formador, tornou-se um dos protagonistas do paulistano na temporada de 2016-17, quando conquistou o vice-campeonato do novo Basquete Brasil. Durante o segundo semestre de 2017, Jorginho assinou em definitivo com o Houston Rockets, contudo, foi dispensado no mês seguinte e apesar disso, integrou o elenco do Rio Grande Valley Vipers.